Vamo começando aí o SNAM Nacional Intriscola! Das ruas pras escolas, das escolas! Pras ruas! Ae! O mal está chegando! O mal está chegando! O mal chegou! E sabe como que ele veio? O mal veio de caravela sob o nome Cabral Diretamente da Europa, vulgo Portugal Trazendo armas e fardas, convertendo e matando Isso vem acontecendo há mais de 500 anos Gravizando o nosso povo, toda uma nação Prefeito burgueses querendo trocar merenda por ração É a mesma que mata, é a mesma que converte A mídia manipula pra você jogar com fé Então confere! Os caras sendo os caracteres Somos Erro 404 no programa desses velhos Programa Madrix Mão de ferro de Dom Pedro Mensagens subliminares Nasce mas que eu escrevo Fica atento no talento De quem sempre foi atrasado Visão de terceiro mundo Dividido por estado E o estatuto fracassado Estamos vivendo no filme De volta pro futuro Ou estamos revivendo o passado Isso é! Sentanus! Debaixo do pano Guerra infinita Sentanus no mapa Não tinha opção de segundo plano Minha missão é comparar o clássico do contemporâneo Mas não se confunda Referência sem progressão aritmética Cronos picotado nessa letra, nessa métrica Minhas ideias são na reta Atravessando as cruzadas Alcançando e afetando as capitaneias hereditárias Eu escrevi uma carta Descrever na chegada De GR no topo Geração elevada Como fez para o Vaz Mas eu não sou de caminho Leia só minha carta E veja só meu caminho E sabe qual o nome desse verso? Nome desse verso eu vou falar O nome desse verso é de lá pra cá E eu vim de lá pra cá Caneta HK E a minha rima Minha rima Rima de geral Vem daqui Pra cá Oh, logo, bicho Só fera Oh, logo, bicho Só fera Nossa juradas e jurados Ahá 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 Você gritou e eu não quis ouvir Eu tentei te explicar Tu tentou me mostrar Nós deu ruim Agora eu quero que se foda Nós temos um número doito Eu falei tu não quis escutar 10 10 10 E 10 Jurada, você quer sentar? Na vez aí, tá de boa? Tá legal? Beleza? Beleza?